Sabe como proteger o seu design? Onde quer protegê-lo? Quais as classes dos produtos em que o desenho um modelo se enquadra? Olá, gostaria de registrar o meu design. O que devo fazer? Para proteger o seu design, ele precisa de ser novo e ter caráter singular. Estes dois requisitos em conjunto permitem distinguir um produto do outro. Pode efetuar uma pesquisa consultando a base de dados Design Nacional ou a base de dados Design View, onde é possível encontrar pedidos nacionais, europeus e internacionais previamente registados e publicados. Contudo, em caso de reclamação, os designs pedidos anteriormente podem ser comparados com o seu para se verificar a novidade e o caráter singular. Lembramos que a proteção do design é territorial, ou seja, só fica protegido no país em que efetuou o pedido. O que devo fazer a seguir? Na União Europeia, existem direitos registados e direitos de design não registados. Um direito não registado apenas protege o titular contra cópias do seu design. É válido por três anos, a partir da data da sua primeira divulgação ao público na União Europeia. Para ajudar nestes casos, deve manter a documentação que mostra a divulgação do design, certificando-se de que todos os documentos estão datados. Pode efetuar o seu pedido de design online ou em papel, preenchendo o formulário correspondente que está disponível no nosso site. Um pedido de design pode ser simples ou múltiplo. No caso de se tratar de um pedido múltiplo, todos os produtos devem pertencer à mesma classe da classificação de Locarno. Cada figura tem a sua própria numeração. Que informação precisa indicar no pedido? No seu pedido deverá constar o seu nome, endereço e contactos, as representações gráficas do seu design. Precisamos de imagens claras e nítidas do que realmente deseja registar. Podem ser fotografias ou desenhos em fundo neutro e a indicação das classes em que os produtos se enquadram. Devo realizar o pedido em meu nome ou em nome da minha empresa? Tanto uma pessoa singular como uma pessoa coletiva podem apresentar um pedido de design. É importante ter presente que o requerente do direito será identificado como o titular do pedido. Preciso de um representante legal? Não necessita ter um representante legal para realizar um pedido de registro de design. Caso opte por ter um representante, deverá ser um profissional qualificado na área da propriedade industrial, de acordo com a legislação nacional em vigor. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial não pode recomendar nenhum agente em particular, sendo que poderá consultar no nosso site uma listagem de todos os agentes em exercício no nosso país. Onde posso encontrar a lista de classes para classificar o meu produto? Para indicar as classes que refere o seu pedido, pode consultar a lista de classificação do Locarno, disponível no nosso site, ou pesquisar na base de dados Design Class. Qual a duração de um design? O tempo máximo de registro é de 25 anos. A duração de registro de design é de 5 anos, a contar-te a data do pedido, podendo ser renovada por períodos iguais até a um limite de 25 anos. Quanto tempo demora para registrar um pedido de design? Quando efetua um pedido, ele será submetido a um exame formal. O pedido será então publicado no Boletim de Propriedade Industrial. Quando efetua um pedido, pode solicitar um adiamento da publicação até 30 meses, caso pretenda manter o segredo até ao lançamento de design no mercado. Se o design for concedido, encontra-se protegido desde a data que efetuou o pedido. Poderão haver atrasos no processo, caso sejam necessários esclarecimentos adicionais ou alterações. O preço varia em função do tipo de pedido que pretende realizar. No caso de um pedido múltiplo, existe uma taxa por cada produto adicional. Se pretender renovar o seu design, terá que pagar a taxa de renovação correspondente ao quinquenio. Pode consultar a tabela de taxas em vigor no nosso site, bem como as formas de pagamento. Tenha atenção com os pedidos de pagamento indivíduos. Se tiver alguma dúvida sobre os mesmos, entre em contacto com o Instituto. Sim, sem dúvida. Apesar do registro de design não ser obrigatório, ao registrar, obterá direitos exclusivos de utilizar e de proibir a sua utilização por terceiros sem o seu consentimento. Fica também com o direito de vender, alugar ou licenciá-lo para outras pessoas. Mostra, também, que se importa em proteger os seus direitos de propriedade intelectual. Aspetos a reter. Crie um design inovador, com caráter singular. Decida as classes do seu produto. Decida onde quer registrar. Solicite o pedido de registro de design. Pague as taxas devidas. Se precisar de mais informações, por favor, consulte o nosso site.